Olá, eu sou o Pastor Lorival e você está no canal Pregando as Escrituras. Se você está nesse canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, pois toda semana nós publicaremos vídeos novos. Nós temos falado um pouquinho sobre a vida dos doze apóstolos. Já falamos sobre André, falamos sobre Pedro e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Mateus. Mateus foi chamado por Jesus e ele aparece logo nas primeiras listas em que Jesus chama os seus discípulos. Em alguns outros locais da Bíblia, esse chamado descreve como Mateus trabalhando e Jesus chegando diante dele e o chamando, o vocacionando. E quando isso ocorre, Mateus prontamente segue Jesus, deixando tudo de lado. Esse Mateus é filho de Alfeu. Em alguns lugares da Bíblia, ele é também chamado de Levi. A profissão de Mateus era ser coletor de impostos, o que fazia dele praticamente um inimigo do povo judeu. As pessoas não gostavam, viam ele como um traidor da nação. Mateus acompanha Jesus durante todo o ministério dele, sendo um daqueles que é enviado de dois em dois para pregar ainda durante o ministério de Jesus. Depois da morte e ressurreição de Jesus, nós vemos que Mateus continua no ministério. Logo no início do livro de Atos, ele está com os onze orando antes da situação que nós chamamos de Pentecostes. Depois desse período bíblico, nós vemos que Mateus, ele continua o ministério dele. Ele prega na Judéia, na Etiópia e na região da Pérsia. E esses relatos, eles são extra-bíblicos. Na verdade, a tradição e alguns historiadores apontam, indicam isso. Eusébio, de Cesareia, cita Mateus e cita esses locais onde ele estava pregando, quando ele começa a escrever sobre a história da igreja. Ele é um dos primeiros historiadores que relata, que escreve sobre o início da igreja. Mateus, nós temos relato a respeito dele a partir também de um livro que ele escreveu que está na Bíblia, que é o próprio evangelho que leva o seu nome. Que, na minha opinião particular, é um dos quatro evangelhos mais fantásticos que tem na narrativa, nas pregações de Jesus, nos sinais e milagres. Bom, por fim, nós temos que falar um pouquinho sobre a morte dele. A morte dele foi bastante difícil. Ele morreu na Etiópia e ele morreu apedrejado, queimado e decapitado. Daí você deve estar se pensando, como tudo isso? Na realidade, eles fizeram tudo isso quase que simultaneamente. Ele foi apedrejado, não chegou a morrer, tacaram fogo nele e ele insistia em não morrer e decapitaram ele. Pessoal, se vocês acompanharam o vídeo até aqui, curta, comente, compartilhe. Descreva um pouquinho nos comentários se você sabia desses relatos da vida de Mateus. E fique atento com os nossos próximos vídeos. Forte abraço, Deus te abençoe.